Salve, salve, galera! Caminho aqui para mais um vídeo de God of War. Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos seguindo em frente aqui, que agora nós vamos ter que passar por essas... E agora? Acho que tem que pular aqui, né? É. Acho que tem que pular aqui. Pra cima não vai. Pra baixo. Não vai. Eu não entendi o que eu tinha que fazer ali. É mais fácil morrer aqui. E aí, tem esse negócio pra pular ali. Opa, não vai. Opa, não pula. Opa, não vai. Tá. Beleza, mas e aqui? Será que eu consegui ir pro outro lado ali? Consegui. Ah! Queria tentar ir ali pra... ... 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 VITAR CENTRO! Não! Parou! Parou! Não sei o que é essa alavanca, mas tem essa alavanca para puxar. Não sei o que é essa alavanca, mas tem essa alavanca, mas tem essa alavanca, mas tem essa alavanca. Não sei o que é essa alavanca. Não sei o que é essa alavanca, mas tem essa alavanca. Não sei o que é essa alavanca. Oh, olha lá, se que ele forou. Ah, errei! Merda! Ah, errei! Ah, errei! Ah, errei! Ah, errei! O que? Está brilhado? Ah, entendi... Está brilhado? Quanto aqui da que vem eles, todes? Ah, cara, eu sei o que é isso aqui. Me ferrei. Não vou conseguir jogar porque está acabando a bateria do meu computador. Não vou conseguir jogar. Ah, merda. Isso aqui. E aí, você tem que pegar aquele bagulho ali? E aí, você tem que pegar aquele bagulho ali? Você tem que pegar aquele bagulho ali? Você tem que pegar aquele bagulho ali? E aí, você tem que pegar aquele bagulho ali? 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 Eu acho que é O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra mas Meu Deus velho E aí 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 Vamos ver se ele vai continuar ganhando Vamos para a próxima agora Aleluia véi Vamos lá Vou fechar aqui O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Você precisa do crânio do guerreiro para destrancar esta porta Ali não dá para ir Tem uma escada que sobe ali mas está aberto E para cá tem o que? Você precisa da chave do carneiro Você precisa da chave do carneiro E aqui tem o que? O que é o que é? Não foi nada Então é o único caminho subindo aqui Tem que manigrar o fogo? Tem que manigrar o fogo? O que é aquilo? 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 Acabando de novo, tenho que botar a carregar E valeu, falouz, é nóis